Nunca pesquisem esse código. Provavelmente vocês já viram vários comentários como esse e se perguntou o que acontece se digitar isso na barra de pesquisa do TikTok. É o que vamos ver hoje. Olá, eu sou Cid Obrabo e hoje sou eu quem vai preparar o psicológico. O código é 777prox1hamed2. Vamos lá. E... não acredito. Mano, como ele conseguiu postar isso? É muito pior do que aquelas coisas que o Davi postava, pois o Davi postava desenhos. Isso aqui é vida real. Pra quem não entendeu, isso aqui e aquele site que começa com X, tá no mesmo nível. Lendo alguns comentários aqui, eu vi algumas pessoas dizendo Gente, isso não tem nada de mais, é só corpo humano, anatomia. Vocês perderam a noção? Esqueceram que essa plataforma aqui é acessada por vários públicos? E o pior que quando você clica nos vídeos, são coisas aleatórias, como desenhos. Ou seja, como que eu vou informar que isso é errado para a plataforma?